Muitas pessoas querem saber dos feriados, não é mesmo, gente? Pois é, e tem bastante feriado previsto para o ano de 2021. A Prefeitura de Três Lagos, inclusive, publicou um decreto regulamentando os feriados aqui em Três Lagos, os feriados e os pontos facultativos para o ano de 2021. Quem tem as informações agora sobre este assunto é a Tati Simon. O decreto municipal publicado no Diário Oficial do Município institui o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas municipais de Três Lagos entre fevereiro deste ano até 3 de janeiro de 2022. De acordo com o decreto, os feriados e pontos facultativos são os seguintes. Em 15 e 16 de fevereiro são ponto facultativo de carnaval e na quarta-feira, dia 17, é ponto facultativo até a 1 da tarde porque é quarta-feira de cinzas. Em março, o calendário é sem feriado nenhum. Já em abril, logo no primeiro dia do mês, é ponto facultativo para quinta-feira santa e feriado nacional da sexta-feira, dia 2, Paixão de Cristo. Em 21 de abril é dia de tiradentes e feriado nacional. Dia do trabalho, em 1 de maio e neste ano, cai em um sábado. Em Corpus Christi, será no dia 3 de junho. Também feriado nacional e o dia seguinte, sexta-feira, é ponto facultativo entre os servidores, assim como em 14 de junho, dia que antecede o aniversário da cidade. Dia 15, terça-feira, é feriado municipal. Depois, descanso só em setembro com o feriado da Independência do Brasil. Na terça-feira, é dia 7 e ponto facultativo na véspera. Em outubro, tem dobradinha de feriado, dia 11, é divisão do Estado e dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. Finados neste ano, será numa terça-feira e, por isso, a segunda-feira, dia 1 de novembro, é ponto facultativo para os servidores municipais. Em 15 de novembro, tem feriado nacional com o dia da Proclamação da República. E no último mês do ano, no dia 25, é Natal e, de acordo com o decreto, ficam suspensas as atividades administrativas da Prefeitura de Três Lagos, de 23 de dezembro até o dia 3 de janeiro de 2022. O recesso de fim de ano não se aplica para as atividades consideradas essenciais, como hospitais, UPA e SAMU. E aí E aí